Para quem não tem dinheiro, conter o sangue exige muito improviso. Nesse período a gente usava pano, a gente cortava os panos, fazia as toalhinhas. Nessa época só tinha esse recurso, era tradição, que todas as mulheres usavam, principalmente no interior, que não tinha absorvente, se tinha, mas era caro, a gente não tinha condição de comprar, então a gente usava, era esse, o pano. Levando em conta o estado emocional e o difícil acesso a recursos que facilitam o cuidado durante a menstruação da maioria das mulheres, a Defensoria Pública do Maranhão realiza a campanha de combate à pobreza menstrual na capital interior do estado. A Defensoria abraçou essa campanha, principalmente na divulgação nas redes sociais da instituição, bem como sermos pontos de arrecadações para receber esses absorventes, não só a nível de São Luís, mas em todos os núcleos onde possui Defensoria Pública. Segundo dados do relatório livre para menstruar, uma em cada quatro adolescentes não tem um pacote de absorvente. Para amenizar essa situação no estado, o governador Flávio Dino enviou um projeto de lei que será apreciado pela Assembleia Legislativa para aprovar a inclusão do absorvente como um produto que compõe a cesta básica no estado. A Ana Cássia idealizou o projeto Menina, ajuda a menina em Santa Inês. A gente conseguiu fazer a ação já em dois povoados e conseguimos alargar essas ações também no total, na primeira ação, para quatro povoados. Nós tínhamos kits para dois, só que nós conseguimos abastecer outros locais também. Então, no total, foram 255 kits distribuídos na primeira ação. Esse projeto visa combater a pobreza menstrual, que muitas meninas, muitas mulheres, elas deixam de fazer suas atividades diárias, não ter condição de ter ou de comprar um absorvente. Nós estamos tentando combater e controlar isso aqui no nosso município. Na Assembleia Legislativa, o deputado Dr. Iglesio aborda o assunto desde 2020. Esse ano, através de um requerimento, solicitou ao governo do estado a inclusão de absorventes íntimos na cesta básica. A pobreza menstrual é uma realidade. Hoje nós temos isso sob várias vertentes. Tanto na escola, as meninas chegam a perder 40 dias de aula por ano por conta de problemas relacionados à menstruação, falta de acesso a produtos de higiene. Mulheres têm dificuldade de acesso a esses produtos, moradoras de rua. As próprias mulheres com menor renda têm dificuldade. Claro que uma alíquota de ICMS menor, com consequente redução de preço, vai aumentar o acesso e facilitar também esse acesso à saúde feminina.